Música Fala aí galera, beleza? Hoje dei uma caminhadinha aqui de manhã refletindo sobre um assunto que algumas pessoas têm falado comigo que é sobre essa decisão de mudar e claro, o primeiro passo que a gente precisa dar é a partir dessa decisão que a gente começa a pesquisar mais a fundo e se informar de verdade no meu caso não foi diferente eu me fiz muitos questionamentos e tive muitas dúvidas antes de tomar essa minha decisão me planejei, corri atrás e no final eu acabei conseguindo e o que eu queria agora era fazer uma reflexão e te passar um pouco da minha experiência primeiro de tudo eu sempre achei que estava vivendo muito bem estava acomodado com minha rotina às vezes meio que anestesiado em relação aos problemas que a gente vive todo dia já meio que acostumado a não ter nenhum serviço público que presta andar nas ruas que são ruins, a beça via uma violência enorme ao meu redor e cada vez mais perto de mim, da minha família essa safadeza grotesca que é a política aí no Brasil e essas coisas vão meio que virando normais na vida da gente e cara, eu tive que chegar num certo ponto e ver que eu podia viver melhor do que aquilo que eu estava vivendo talvez eu não pudesse naquele exato momento que eu percebi talvez naquele exato momento eu não podia começar a viver essa vida melhor mas eu já podia começar o meu planejamento e é esse planejamento que ia me levar ao dia que eu poderia começar a viver melhor pra mim depois que eu decidi viver melhor eu ainda me planejei por quase dois anos e no meu caso o objetivo era me mudar do Brasil mesmo talvez você vá melhorar a sua vida de outra maneira mas o que eu quero é te convencer a buscar essa melhoria na sua vida eu acho que a gente tem que se libertar um pouco sabe, desse nosso dia a dia que não faz muito sentido dessa rotina frenética de trabalho que às vezes a gente está e normalmente a gente está e no final das contas a gente acaba percebendo que parece meio em vão isso tudo que a gente faz e infelizmente eu, por exemplo tive que passar por muitas situações ruins pra começar a perceber que a vida ela é muito mais do que dinheiro e foi exatamente por ter percebido isso que eu decidi ir atrás de uma vida melhor uma vida com mais qualidade mudar radicalmente de vida é arriscado? é arriscado sim mas se você planejar bem ter bastante informação você vai sempre conseguir minimizar esse risco agora, você também precisa levar em consideração os riscos que você tem levado aí agora nesse dia aí, hoje você está correndo vários riscos e a vida é feita disso a vida é risco você tem sempre que botar isso tudo numa balança e enxergar com clareza os riscos que você corre hoje e se de repente não vale a pena você correr certos riscos pra ter uma vida melhor se acontecer com você o que aconteceu comigo de chegar no fim de uma reflexão dessa e acabar decidindo mesmo mudar do Brasil o conselho que eu posso te dar é ter o máximo de pé no chão e a gente que quer ir pra um país melhor às vezes acha que só porque esse país é melhor a nossa vida vai automaticamente ser melhor também mesmo que não faça nenhum esforço por isso que hoje temos aí uma casa grande um carro zero um salário bom e a gente coloca isso tudo como exigência pra se mudar acho que tudo tem que ser perfeito tem que ser de uma hora pra outra e acaba não fazendo esse tipo de exigência também às vezes pra ficar às vezes não faz exigências básicas que a gente deveria fazer e que deveriam ser as principais pra decidir continuar como que você tá aí você faz exigência pra se mudar mas não faz as exigências pra você continuar aí a gente no Brasil, por exemplo não faz exigência de segurança a gente não exige um mínimo de segurança a gente não exige serviço público de qualidade nenhum a gente não exige um monte de coisas que são básicas e acha que porque tem coisas materiais tá tudo ok e não tá bom, eu pelo menos mudei minha mente até nas coisas materiais a gente acaba se enganando tem gente que tem um mega imóvel aí esse imóvel é do lado de uma favela cheio de mendigo na rua sem o mínimo de segurança e isso acaba não dando liberdade pra gente usufruir nem as coisas materiais que a gente conquista enfim, não acho que nada disso vale a pena, né eu escolhi Portugal e Cascais porque pra mim, qualidade de vida é poder andar tranquilo na rua se sentir seguro dentro e fora de casa poder ficar tranquilo, né em relação à saúde e à educação da minha filha sem precisar pagar uma fortuna todo mês, né eu queria na minha vida ter espaços abertos pra levar minha filha espaços abertos pra gente ter lazer e ter segurança e qualidade nesses espaços abertos andar na rua e respirar um ar mais puro, né menos poluído e de modo geral conseguir pagar um valor mais justo, né pelas coisas que a gente consome o objetivo desse bate-papo aí dessa reflexão é tentar te convencer mesmo a não ficar acomodado eu não quero te convencer a mudar de país eu quero te convencer a não ficar acomodado com a sua rotina simplesmente porque você já conhece ela e fica aí com essa sensação falsa de segurança e tenta colocar seu foco mais numa vida melhor que você pode ter uma vida melhor que você pode dar à sua família porque tem uma coisa na vida que a gente nunca vai conseguir adquirir mais que é o tempo cada dia que você vive mal aí é um dia menos que você podia estar vivendo bem pensa nisso porque a vida aqui na Terra é muito curta e acaba de uma hora pra outra sei que é um assunto delicado e talvez nem todo mundo vá gostar mas se você por acaso gostou de verdade aí dessa reflexão não esquece de curtir o vídeo e não esqueça aí de se inscrever no canal se tiver alguém que você conhece que esteja aí reclamando muito da vida reclamando muito do dia a dia que tem levado manda o link desse vídeo aí pra ela de repente pode dar uma sacudidazinha nela bom, e respondendo aqui os comentários e perguntas do último vídeo começando pela Maria Vitória Arcanjo diz que gostou muito do blog tem um mês que chegou e mora em Benfica e que ela quer trabalhar eu tenho andado aqui pelo menos por Cascais e tenho visto nas fachadas dos comércios várias pessoas, vários comércios procurando gente pra trabalhar então eu acho que existe sim vaga pra trabalhar e talvez seja a questão de procurar no lugar melhor, né talvez em Lisboa que é onde tem mais oportunidade o Ian Mendes pergunta qual é o seu visto? você foi pra ir com trabalho garantido ou conseguiu algo depois? foi difícil? abraço bom, o meu visto é o visto D7 depois eu vou fazer alguns vídeos aí falando sobre os vistos e não, eu não vim aqui nem com trabalho garantido e nem consegui algo depois eu continuo sendo empreendedor no Brasil e grande abraço aí pra você também a Aline Toledo diz assim a Nina é muito fofa adorei as dicas do canal estou acompanhando a Aline Toledo cabeleireira da Nina em Terói que legal continuei acompanhando que sempre que eu puder eu vou botar a Nina aí passando um pouquinho um abraço pra você também e é isso pessoal façam aí as perguntas que eu vou sempre estar respondendo no final dos próximos vídeos um abraço e tchau Gabriel o pensador já é de casa esquece tudo vem a vibe liberta a atenção abre um sorriso me abraça me dá tua mão só vivemos uma vez não vivas em vão o tempo rola do berço até o caixão suas rotinas fazem confusão abre a tua mente segue o teu coração se o que importa é o dinheiro e não a profissão diz aí meu irmão eu não faço questão não, 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 não eu não faço questão eu não faço questão não, 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 não faço questão de viver como a minha alma me pede minhas medidas na vida não é o mundo que mede já fui ao fundo do poço pra ver que o poço tem fim tirei a corda do pescoço e fiz um laço pra mim com esse laço lacei uma paixão que voava me apaixonei pela vida e pelo que ela me dava então voei viajei pus o mundo na minha sola e agiro como eu giro o mundo a cada passo enquanto a vida rola rola a bola rumo a meta transpiro, sou um atleta inspiro, sou um poeta e sou tudo o que eu quero ser não paro porque a vida é feito andar de bicicleta e respirar não é preciso é preciso viver esquece tudo vem a vibe liberta a atenção abre o sorriso me abraça me dá tua mão só viramos uma vez não vivo sem vão o tempo voa do berço até o caixão se as rotinas fazem confusão abre a tua mente segue o teu coração se o que importa é o dinheiro e não a profissão diz aí meu irmão eu não faço questão não, 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 não eu não faço questão eu não faço questão não, 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 não dizem que nasci no país errado em balelas ninguém tem só praias vi em cidades daquelas eu rimo em português é como eu sinto e confesso até podia fazer mais guita mas cenas destas não tem preso quero ter os meus bros perto isso é certo e mini esperto fazer da minha vida um beat seja o que Deus quiser living a vida louca só mais uma ninguém nota ter os meus palcos em família é tudo boa onda não sou de modas quero pôr a cena toda a roda e encontrar todos os dias uma gata nova tá tudo a falar de crise difícil entrar no business não ponho as culpas desculpas desculpas, please esquece tudo vem a vibe liberta a atenção abre o sorriso me abraça me dá tua mão só viremos uma vez não vivas em vão o tempo voa do beijo até o caixão essas rotinas fazem confusão abre a tua mente segue o teu coração se o que importa é o dinheiro e não a profissão ação e reação eu não faço questão não, 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 não eu não faço questão eu não faço questão não, 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 não dizem que é da crise eu não percebo mas pronto um trabalho das nove às cinco para pagar as contas são rotinas não são sinas não te estejas nas tintas vive os teus sonhos sem mentiras tantalenas entre linhas mereces mais do que tens eu sei que a vida está difícil ok só não percas o sorriso gasta tempo contigo guarda tempo para a família e guarda tempo para os amigos então sai diz ouviste e pensa um pouco que a vida é boa demais para só viver e pronto ponto final não há lições de moral tenta ser mais do que por ti tenta ser especial esquece tudo vem lá vai me liberta atenção abre o sorriso me abraça me dá tua mão só viremos uma vez não vivo a salvão o tempo voa do berço até o caixão irmão